É de Xandarcarámos o solas, é dita-se? É de Xandarcarámos o solos de te Nostra Coros Acresceram e iradiabari de motores Hein? É de Xandarcarácea, é dita-se? Máxalá, uma maneira que te xandar lá é tese? Amor, escolhe-se a classe Conocê-la de Xatamis, banal Conocê-la de Pasha Bos, banal Tratacolque, onde que se acolhe a coisa Que se é boi-re-sos, hein? Estou engasalgo, é bom, não estou bolando Ó, é ch trustinga-se Diz 라 que diz leve a compulsão, baby Não, não não, é de escrimo Não, 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 de cara a Cannara Agora, a gente quer se o que o ensan demonic Em convocê, não é de escrimo mas não tem nada olá olha olá 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 2 ... ... ... ... ... ... Bem, você ouve uma boa ideia? Então, você ouve a minha vida, RaJib. Olha, eu lixo. Eu vejo essa coisa aqui. E a minha vida de presente. Eu falei para fazer a minha vida. Não, 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 não. Mas, então, você ouve a minha vida? Olá, RaJib. Por favor, eu vou fazer uma coisa para fazer a minha vida? Um, você ouve uma coisa para fazer uma coisa para fazer. Você ouve a mulher que não te disse. Então, você ouve a sua vida? Gente, nose a nó! Relaxa, gente! What happened? O que aconteceu? Rajev, é uma parte do grupo. Oh, ela é uma parte do grupo! Oh, my God! Eu sou a parte do grupo! Você disse a mulher a me... Eu disse a mulher... Eu disse a mulher... Você disse a mulher do grupo? Vamos a formar um grupo no? Eu fiz uma pessoa. Oh, eu disse a mulher! Oh, my God! Não, eu se Não, você não está'ta... O grupo falha! Toda a mena, a mena, a mena, a mena, a mena! Por que voltas do igulamo? Amigo, não fala o que a mena, a mena, a mena! Te não estreia, Jesus! Que? Te não estreia, Jesus! Já? Que? O que é que está acontecendo? Que que está acontecendo? Que quera! Que... que é que te dar uma delícia? Nós não me chamas pediço! Vamos ouvir por uma delícia dele. Dê que alguém me enganou? Tudo que você faz do quê? Olha, está aí ele tudo, olha porra. Cora! Olha! Ele é um pula do mundo. Olha, olha, você está aqui . Não, 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 não! Tô aqui JisÊ! Doi te salvar. O que eu não thumbs, as pessoas já estão. Não, não, não , não, para a gente o que estava agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou vendo! I me abrir você! Não estou aqui! Não estou aqui! Não estou aqui! Você está aqui! Está tocando tudo, agora eu estou em casa! Estou aqui, estou aqui! Está indo agora, estou com certeza! Oh, meu Deus! O que você está aqui? E isso não é o casamento? Eu tô lendo a sua mãe Eu tô lendo agora Normalmente eu não tenho tempo 2019 há 60 anos e isso a tua mãe eu não estou lendo e eu não estou lendo Eu não estou lendo eu não estou lendo eu não estou lendo Máshallah, Máshallah Eu não tenho medo de você Sim Sim É isso aí 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 Eu tô falando Que é, mas o que é que é que eu fiz? Certo Eu sei que é que você vai aprender Eu vou fazer o outro Você vai fazer o outro É isso aí Eu não falo Se você não quer ir à Universidade do colégio e não quer sair do mundo. Mas você não quer ir embora. Você não quer ir embora e não quer ir embora do mundo. Mas o mesmo que você quer ir embora... ...não não quer ir embora. Não como você quer ir embora. Transcrição e Legendas Pedro Negri